Oi gente, no vídeo de hoje eu vou testar alguns produtos de uma marca muito legal que é a Júvias Place. Eu comprei esses produtos faz um tempinho já, tô aqui segurando, guardando pra testar e mostrar no vídeo minhas primeiras impressões pra vocês e finalmente chegou a hora, vai ser tipo uma marca, uma make fajuta porque eu só tenho quatro itens, eu não vou fazer uma maquiagem completa com os produtos da marca mas enfim, vocês entenderam, eu queria muito, muito testar esses produtinhos aqui. Se você não conhece a marca ainda, comenta aqui embaixo pra eu saber se você já conhece, já usa os produtos me conta qual que é o seu favorito e lembrando sempre de deixar o like que me ajuda muito, muito, muito na divulgação de verdade, é só clicar no botãozinho aí de joinha, já me ajuda bastante e também se inscrever no canal se você é novo por aqui tem muita gente que assiste aos vídeos aqui no canal, mas não é inscrito, então se inscreve e vamos lá. Tô aqui com uma colinha pra contar pra vocês um pouquinho sobre a marca. Então aqui no site diz, a origem da beleza. A África não é só o lugar de nascimento da humanidade, mas também da beleza. Então a Juvia's Place nasceu pra celebrar os rebeldes e as rainhas africanas. Então, inspirada pelas rainhas antes de nós, a Juvia's Place oferece um pigmento super vibrante, super intenso, essencial pros olhos, pro rosto e para os lábios. Alta cobertura e máxima pigmentação, essas são as promessas da marca. Vamos lá, eu vou começar com o primer, eu vou usar o Photo Finish da Smashbox, só aqui na lateralzinha do nariz, eu já hidratei meu rosto e eu quero só minimizar os poros aqui. Minha base, não sei porquê, tá suja de preto, mas essa aqui é a base I Am Magic, é uma base mate e a minha é na cor 700 Viena. São 42 tons diferentes e ela custa 20 dólares. A embalagem é super bonitinha, vem 24 ml, então ela é um pouco menorzinha do que uma base normal, geralmente vem 30 e aqui diz que ela é de altíssima cobertura. Gente, eu comprei essa base faz bastante tempo, então eu não sei se o tom vai dar certo. O 700 é o quarto tom mais claro, o 100 é o tom mais escuro. Então vamos lá, gente, estou ansiosa. Vou aplicar com um pincelzinho assim, ela é bem cremosinha. Vou fazer metadinha do rosto. Assim que ela seca, ela dá uma oxidada, uma escurecidinha. E eu sinto que ela seca bem rápido, então você tem que aplicar e já espalhar super bem. Olha só a diferença de cobertura desse lado. Achei que cobriu super, super, super. Olha só ela molhada e ela seca, como ela escurece. Então ela escurece e fica um pouco mais amarelada. Fica até o final que eu vou contar pra vocês o que eu achei sobre cada item. Agora vamos para o corretivo. Esse aqui é na cor 21 e ele se chama I Am Magic Concealer. Então da mesma corzinha da base, nesse laranjinha super lindo. O meu é na cor 21, são 24 tons existentes. Eu lembro que quando eu comprei esse corretivo, só tinha esse dos tons claros assim. E eu acho que ele está bem claro pra mim. E ele custa R$14,00 originalmente. No site está R$10,50. E aqui diz que ele é um corretivo líquido e dá uma cobertura sem ficar pesado. Vamos lá. Aplicadorzão, gordão, assim. Uh, está bem claro. Ele é bem, bem, bem pigmentado. Está bizarro isso aqui, mas depois eu conto porque está bizarro. Eu sabia que ia ficar mais claro, então eu peguei um contorno. Esse aqui é o da Essence. Na verdade é uma base. A Soft Touch Mousse. E aí eu vou fazer um contorninho cremoso. Antes de selar minha pele com pó, eu vou passar o blush. E eu vou usar a paletinha da Ruby Rose, Rose Cheeks. Esse aqui. E com a pele ainda molhada, eu vou usar o iluminador. Esse aqui é na cor Cleo. É o iluminador solto. E ele custou R$15,00. Agora no site está R$7,00. Parece ser bem maravilhoso. O que acharam? O que acharam? Depois eu vou dar uma impactada nele. Vamos para os olhos. Eu vou preencher a minha sobrancelha. Eu ainda não vou selar a minha pele. E um olho eu vou passar o primer na pálpebra. E no outro não. Para ver o poder de pigmentação dessa paleta. A paleta que eu vou usar é a Nubian 3 Coral. E olha que linda. Muito maravilhosa, gente. Quando eu vi essas cores, eu fiquei impactada. Porque eu acho que eu não tenho nada como isso. Então vamos lá. Ela custa originalmente R$20,00. E está por R$10,00 no site. O site está com uma promoção, aparentemente. Primer já aplicado nesse olho. E vamos lá. Vou começar com este laranjinha aqui. É tipo um salmãozinho. O primer, ele dá uma ajudada. Ele deixa a sombra mais intensa, mais pigmentada e mais uniforme. Inclusive, esse primer, gente, é muito bom. Eu estou amando o da Nars. Que é o Tinted Smudge Proof Eyeshadow Base. Muito, muito, muito legal. Vou usar ele, tipo, agora em todas as minhas maquiagens. Porque eu sinto que deixa o esfumado mais bonito, sabe? Mas enfim, mesmo sem o primer, a sombra é boa, pigmentada. Essa cor é mais clarinha mesmo. Vou pegar um pincel mais gordinho. E só um toquinho dessa mesma sombra. Para fazer um esfumado um pouco maiorzão, assim. Eu vou escurecer um pouquinho usando este marrom. Eu vou usar essa sombra prata. Eu raramente uso tons frios e sombras prateadas no rosto. No rosto. No rosto eu não uso mesmo. Vou aplicar mais aqui no cantinho interno. Eu vou até pegar um pincelzinho. E dar uma espirrada de Fix Plus. Pegar um pouquinho mais da sombra. E eu vou pegar essa aqui que é mais grafite. E aplicar mais na metade do olho. Você não passou no olho todo, não, né? Eu me empolguei. Eu acho que eu me empolguei. Vamos para esse marronzão. Eu vou esfumar bem aqui. Rente aos cílios. E também no cantinho externo. Finalizei os olhos. Esfumei aqui embaixo com marrom. Passei máscara de cílios. Colei cílios postiços. Passei batom. E agora eu vou retocar o meu iluminador com pincel úmido. Vamos lá, então. Vou falar um pouquinho sobre cada um dos produtos que eu usei aqui da Juvia's Place. Começando com a base. A princípio, eu gostei bastante da base. Ela dá uma cobertura legal. Eu achei ela difícil de espalhar. Então você tem que aplicar muito rápido. Porque ela seca rápido. Talvez com uma esponjinha seja um pouco mais fácil. Dá uma oxidadinha, mas não tem problema. E ela não fica super seca. Pelo menos na minha pele não ficou super seca, craquelada. Não ficou muito, muito, muito mate. O que eu gosto. Corretivo, gente. Não sei se foi porque o tom tá errado. E aí eu já senti essa dificuldade com a tonalidade. Mas eu não sei. Eu não amei. Eu achei que ele tem bastante pigmentação. Que ele é bem pigmentado mesmo. Mas quando eu tava espalhando ele, ele tava arrastando tudo a base. Então eu não sei exatamente qual foi o produto que sai do lugar. Porque eu tava esfumando ele até com a esponjinha, dando batidinhas. E eu ia tirando todo o corretivo e toda a base. Aí ficou um pouco difícil de saber de quem é a culpa aqui nos dois casos. Mas eu vou botar a culpa no corretivo. Porque eu gostei realmente de como a base ficou na minha pele. Mas assim, a base eu só recomendo se você gosta de um rebocão, tá? E o corretivo... Eu não vou usar de novo. A paletinha, eu gostei muito das cores. Eu achei muito incrível essa combinação. E elas são bem pigmentadas mesmo. Eu senti falta de uma sombra brilhante com mais efeito. Com mais brilho bonito, assim. Mas é uma paleta boa. Eu acho que vale a pena sim. O iluminador, gente... Ele é muito, muito, muito lindo. Quando você pega assim a cor, é muito maravilhosa. Porém, é muito fininho. É muito, muito, muito fininho. Então você aplica, fica bem intenso. Se você espalha um pouquinho, já some. Então ela não tem esse poder de fixação. Aplicando com o pincel ou com a pele molhada, fica mais intenso. Mas mesmo assim, eu não sei porque eu esperava um pouco mais. Eu esperava mais brilho dele. Mas é bonito. Aplicando sem estar com o pincel molhado, ele fica um brilho mais natural. Um glow mais natural. Mas eu esperava mais dele. Eu esperava que brilhasse muito, muito, muito mais. Mas eu gostei. Com certeza eu vou usar quando eu fizer uma pele um pouquinho mais natural. Um glow mais natural, digamos assim. Bom, esses foram os produtinhos usados de hoje. Me conta o que vocês acharam dessa maquiagem. Eu quase nunca uso esses tons mais frios. Me conta o que vocês acharam aqui nos comentários. Se inscreve, deixa o seu like. Um super beijo e até mais. 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 Um super beijo e até mais.